Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Fortaleza, você, torcedor e torcedora do São Paulo, tudo bem? Neste vídeo, eu gostaria de conversar com vocês sobre, refletir com vocês sobre essa questão do Marcelo Benvenuto, que deu uma declaração recentemente falando sobre a sua, a possibilidade dele permanecer no PC, no Fortaleza, e ao mesmo tempo, neste tempo, neste interesse, surge também o interesse do São Paulo manifesto através, através do convite do Rogério Senne, da conversa que o Rogério Senne teve com o Benvenuto, tentando atraí-lo para o Morumbi. Então, é muito importante a gente parar e pensar muito o que é essa entrevista, o que é esta fala do Benvenuto, porque isso explica demais o que é este São Paulo atualmente. E também explica muito o que é este clube, o Fortaleza, desenhado ali, pincelado pelo Marcelo Benvenuto, como um clube realmente especialíssimo, muito acima de tudo que as pessoas, às vezes, por aí, imaginam. Antes de continuar com este vídeo, gostaria de pedir a permissão para vocês para falar que este vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball, que é um aplicativo de futebol que todos nós conhecemos já, quase todos nós conhecemos, por isso que eu estou falando com vocês, porque se você não conhece, se você não tem o aplicativo, eu queria convidá-lo a baixar o aplicativo, usando o link que está na descrição deste vídeo. Mas por que você está falando do OneFootball? Gente, eu não falo de qualquer patrocínio neste canal. Eu já tive, eu recebo, toda semana eu recebo quase um convite, mas não é, eu nem sempre abro negociação, porque para eu falar aqui sobre um patrocínio, precisa ser realmente muito interessante, precisa confiar no produto. E eu confio muito no futebol, muito. É muito divertido, é muito agradável, é muito interessante, não te cobra absolutamente nada. E você tem muita coisa sobre futebol na tela do seu celular. Você tem, por exemplo, nove ligas de futebol da Europa, gente. Eu achei isso impressionante, eu quero ver o jogo da Polônia. Você vai encontrar no futebol Eslováquia, enfim, campeonato da Suíça, campeonato da Dinamarca, da Noruega, né, campeonato da Letônia, Cazaquistão, enfim, todos esses lugares que você vai ter no futebol, além da Bundesliga 1, Bundesliga 2, que são dois campeonatos realmente excelentes. A Bundesliga 1, inclusive, é uma das melhores do mundo. E o futebol também entrega para você notícias sobre futebol, notícias frequentes a todo tempo. Quando pinta uma notícia interessante, aparece na tela do seu celular também. Eu me formo muito através do futebol. E também, assim que acaba o jogo da sua equipe no Brasileirão, você já tem os melhores momentos imediatamente após terminar a partida. Todos os gols do Brasileirão você vai conseguir ver lá na tela do seu celular no ano de futebol. Então, use o link que está na descrição deste vídeo para baixar o futebol, meus amigos. Até para dar uma força aqui para o canal também, porque é muito importante que o patrocinador entenda que vale a pena sim investir aqui no nosso trabalho. Tá bom, gente? A declaração do Marcelo Benevenuto realmente é muito importante, porque, primeiro, que raramente um jogador de futebol costuma ter essa atitude de falar de um clube como falou Benevenuto. Isso é muito raro. Geralmente o jogador fala, mas é aquela fala artificial. Aquela conversa qualquer que você percebe que ali não tem muita coisa, mas você sente. Dá para sentir com a fala do Benevenuto que, de fato, aquilo que ele está falando é algo realmente muito importante, que ele acredita, que ele sente. Ele fala como se fosse um torcedor, o Fortaleza. Impressiona muito este ponto. Desde quando ele chega ao Psy, ele já falava sobre a possibilidade de não voltar mais para o Botafogo, porque ele tinha sido muito bem recebido ali no Psy, e que aquele lugar passava a ser a casa dele. Passou um tempo e ele continua afirmando esse tipo de coisa. Nessa declaração, ele ratifica essa posição, mas vai além. Ele elogia muito o Fortaleza. E, além disso, também, o que ele faz? Além disso, ele simplesmente mostra, de uma forma de outra, a diferença entre o Fortaleza e o Botafogo. O Freelan, que é um homem de futebol ali no Botafogo, incompetente, como muitos hoje no futebol do Brasil, o Freelan é outro, incompetente. Ele deu uma declaração falando do interesse do Fortaleza e também do suposto interesse do São Paulo. Não, suposto não. O Rogério Cini convidou o Benevenuto para ir para o São Paulo. O Freelan fala, é um jogador realmente interessante, mas é um jogador de altos e baixos, porque eu sei lá, dá muito, tal, tal, sai com problema com a torcida, não sei o quê. Porque é impressionante como um dirigente de futebol consegue superar tudo o que a gente imagina dele quando ele precisa ser incompetente. O Freelan é um desses. Ele está desvalorizando o produto. Quando ele fala assim, o cara era de oscilava, era de altos e baixos, ele está desvalorizando o produto no momento em que ele está negociando o Marcelo Benevenuto com o Fortaleza. Neste momento ele está deixando claro que o jogador é um jogador de altos e baixos, de oscilação, que sai com problema na torcida e está falando para o Fortaleza. A gente quer negociar mesmo. Olha a fala do Freelan, olha a intervenção desse dirigente do Botafogo, que realmente faz muito mal para o Botafogo. O Botafogo, voltando para a primeira divisão do futebol no Brasil, importava muito que o Botafogo pensasse em uma renovação dos dirigentes e mudasse esse Freelan aí, né, pé na bunda dele, porque realmente ele é muito incompetente. A fala dele sobre o Benevenuto foi muito infeliz. Provavelmente ele não está vendo jogos do Fortaleza, porque se ele estivesse vendo, ele perceberia que o Benevenuto é um dos grandes zagueiros, hoje, no top 3, aí hoje, nessa temporada do futebol do Brasil. Mas a fala do Benevenuto é impressionante porque ele desenha um Fortaleza em que todos os jogadores sonham em jogar. Sim, o clube do Nordeste é um clube hoje em que muita gente gosta de jogar porque ele entrega tudo, entrega felicidade para o jogador, sabe? Entrega um ambiente feliz, um ambiente leve, um ambiente descontraído, em um ambiente também em que o jogador pode perfeitamente jogar e pretender ganhar alguma coisa também. Hoje o Fortaleza está nessa pegada também. Só que ao mesmo tempo em que ele desenha isso, ele fala isso sobre o Fortaleza, a recusa dele do São Paulo também, de certa forma, fala muito sobre o que é o São Paulo. Porque se a gente olhar para esse tricolor do Morumbi, alguns anos atrás, quantos jogadores não sonhavam em jogar no São Paulo. O São Paulo, durante um tempo, na época, por exemplo, do Tele, era um clube que, sabe, todo mundo queria jogar no São Paulo. Depois disso, durante muito tempo, jogadores do interior do Brasil, de lugares como Goiás, lugares como, por exemplo, Mato Grosso, Nordeste, mesmo alguns lugares aqui do interior de São Paulo, alguns jogadores não queriam ir para Palmeiras, para Corinthians, para Santos, preferiam ir para o São Paulo. Alguns jogadores do Rio de Janeiro que preferiam jogar aqui no tricolor do Morumbi do que em algumas equipes do Rio de Janeiro. É impressionante como o São Paulo cativava, convidava jogadores, cativava jogadores para que eles fossem para o Morumbi. E, às vezes, alguns desses jogadores até aceitavam propostas do São Paulo até para ganhar um pouco menos, se fosse o caso, do que ir para um outro clube grande do futebol do Brasil. Essa realidade acabou, já não existe mais. É muito triste para o São Paulo a gente perceber que um jogador importante hoje, 25 anos sem bem-vindo, um dos grandes destaque do futebol do Brasil, é a despeito do Fortaleza. A gente não tem nada a ver com o Fortaleza, mas um jogador, por exemplo, ele não dá uma palavra sobre o São Paulo. É impressionante isso, porque o jogador, na fala do Benevenuto, você percebe, por exemplo, que ele não deixa uma porta aberta. Ele fecha a possibilidade de ficar realmente em Fortaleza, mas é de uma maneira tal que ele não abre brecha para poder falar assim, o São Paulo é um grande clube, um clube que todo jogador sonha em jogar, realmente seria fantástico, não sei o que e tal. Porque aí ele abre uma porta para o futuro, um São Paulo, mas não, ele não fala nada disso. Ele ignora o São Paulo completamente. Ele apenas fala em Fortaleza. É por isso que até parece um torcedor. Ele só está falando em Fortaleza, ele só se importa com em Fortaleza. Ele não quer nem saber do São Paulo. Isso depõe muito sobre o que foi feito com o São Paulo nas últimas décadas pelos dirigentes do Tricolor. Os cardeais, esses caras que estão destruindo o São Paulo Futebol Clube. Esses caras que são do Clube Social do São Paulo, ou que são apoiados pelo Clube Social do São Paulo, como o Belmonte é do Clube Social do São Paulo. O Clube Social que sequestrou o futebol completamente. E hoje o Separa São Paulo é vital até, para que haja uma possibilidade de que algumas coisas mudem no Murubi. A gente não pode assegurar que se houver o Separa São Paulo, isso possa acontecer. Mas é um primeiro caminho, porque do jeito que está, dificilmente alguma coisa muda no Murubi. A forma como a relação de poder, e sobretudo a instituição do favor, meus amigos, é algo muito importante, que circula, que existe lá dentro do Murubi, que praticamente gera eleições com cartas marcadas. Gera aquela relação, por exemplo, aquela eleição, por exemplo, em que o cara que vai ganhar, ele vai ganhar, mas ele vai ser apoiado por alguns caras que depois vão receber alguns cargos deles. E tem, sobretudo, esses caras do Clube Social. A gente não sabe, por exemplo, sobre essa questão do investimento no Clube Social, em setores do Clube Social, por exemplo. A gente não consegue saber, por exemplo, se esses valores que são investidos são justos, por exemplo. A gente não sabe, por exemplo, se quando o cara investe lá na peteca, se aquele um milhão que ele está investindo na peteca, um pulpo, bonitão lá jogar peteca, e quem joga peteca? É 0,0, aí quanto 0? Acabou já, chegou na China, contou 0? Volta agora. Vírgula é 1% do Clube Social de São Paulo, que joga um peteca. Só que é um milhão que, de repente, é investido ali. E se você analisar muito, de repente, não era pra ser um milhão. Era pra ser 100 mil, 50 mil, 30 mil. E já dava conta. Então, o Clube Social também pode ser, não estou dizendo, o Clube Social e os investimentos no Clube Social também podem mascarar a corrupção. Entende? O São Paulo não tem dinheiro pra nada. Agora, o patrocínio do São Paulo, que pode ajudar o clube, parte disso vai pro Clube Social. Um Clube Social, por exemplo, que ele não consegue se pagar. Então, o Clube Social, que é usado por uma ínfima minoria dos torcedores do São Paulo, e daqueles que contem o São Paulo Futebol Clube, aqui de São Paulo, os sócios do São Paulo, aqueles, os conselheiros sócios, essa galera aí que não tem nada a ver com a torcida do São Paulo. Entende? Eles estão destruindo esse clube. E essa declaração do Benvenuto é mais uma prova do que eu estou falando. Agora eu vou deixar com vocês essa declaração e olhem como isso é assustador, gente. É assustador e como isso depõe contra o tricolor do Morubi e, ao mesmo tempo, como isso depõe em favor da construção desse grande clube de futebol, que é o Fortaleza, cada vez mais se projeta pra ser um clube vencedor no cenário do futebol brasileiro. Fiquem com a declaração do Benvenuto. O Fortaleza aqui é a minha segunda família, né? Porque eu sou muito grato ao Fortaleza pelo momento que eles me pegaram. Porque nos seis últimos meses do ano passado eu não tive um momento tão tão bom lá no Botafogo. Falei sendo muito criticado, taxado de várias coisas lá que eu tenho certeza que eu não sou. e, querendo ou não, isso atrapalha na carreira do jogador. Até mesmo quando você vai pra outro clube, o clube analisa o jogador. Aí, acharam lá que eu gostava se era baladeiro, era isso, era aquilo. Mas eu estava com a certeza de ser tranquilo da pessoa que eu sou, do jogador que eu sou. E o Fortaleza abriu as portas pra mim de uma tal maneira que sempre quando eu entro dentro de campo eu tenho que deixar tudo ali dentro porque foi o Fortaleza que, como dizia, me ressuscitou pro futebol, sabe? E eu chego no treino aqui, chego animado, é difícil eu ficar triste aqui. E, pô, cara, aqui pra mim quando eu estou aqui eu fico até mais leve, espero ficar aqui ainda por bastante tempo, dar mais alegria pro torcedor que esse ano está sendo um ano inédito pro torcedor. E, cara, eu sou muito feliz aqui, muito, grato internamente ao Fortaleza, o Fortaleza que fez que eu tivesse um ano desse, abriu as portas pra mim no pior momento da minha carreira, vamos dizer assim. Sim, ele falou comigo no jogo que a gente jogou com o São Paulo, conversou comigo, que sim, realmente tem o meu interesse lá no São Paulo, já deixo claro que a minha vantagem é de ficar aqui no Fortaleza, eu vou fazer o possível e o impossível pra poder ficar, porque eu estou amando esse público aqui de uma tal forma que chego no treino feliz, vou pra casa tomo tranquilo, que eu tenho tudo aqui, as pessoas aqui são sensacionais, a gestão aqui nem se fala, o que o Marcelo faz, o Alex Santiago faz aqui é coisa de aplaudir mesmo o que os dois fazem aqui, que não tem tanto recurso assim, mas os caras dão aula de como gerir uma equipe. É bem bacana, porque você fala e está escrito em você, está escrito no seu rosto que você realmente está à vontade, enfim, que você realmente está bem, e eu tenho certeza que a torcida vai ficar enlouquecida de saber isso, que o Rogério falou com você, mas pra você não interessa, porque você está seguindo o seu coração e você está realmente me sentindo em casa. Eu me senti muito em casa aqui, eu estou num momento que acho que eu nunca tive assim na minha vida, diretamente chegar no clube feliz pra trabalhar, sabe? Nem se dá nem vontade de ir embora do clube, tão bom que é ficar lá, muito bom mesmo.